É importante falar sobre o equilíbrio emocional. Não vai conseguir emagrecer se você estiver estressada. Por quê? Porque quando a gente tá com muito estresse, primeiro que desregula os nossos hormônios todos, tá? A gente aumenta a gordura corporal, aumenta a resistência à insulina e também diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, não dá pra emagrecer se você estiver estressada. Isso precisa ser cuidado. Porque se a gente tá estressado também, a gente vai fazer escolhas alimentares compensatórias. Ou seja, a gente vai preferir alimentos ricos em açúcar e em gordura. Isso é fato. Então, se você está estressada, cansada, você vai querer compensar isso no alimento. Pense nisso. Jejum, mais uma vez, jejum gera estresse. Jejum aumenta cortisol. Então, é uma opção válida, como eu já disse. Porém, não vai ser superior a uma dieta contínua. A reeducação de hábitos alimentares. Dietas restritivas têm efeito sanfona. Você vai emagrecer, mas logo depois você vai engordar tudo de novo. Isso é fato. Então, a gente tem que emagrecer aos poucos. De forma gradativa. Então, é o que você faz todo dia. Por isso que no meu curso as pessoas emagrecem. Porque elas passam a escolher melhor os alimentos. Alimentos que vão nutrir o organismo. Alimentos que vão deixar mais saciada. Ok? Aí fiz a semana da alimentação, né? A semana do curso. De lá pra cá, Garim. A minha dor de cabeça melhorou 90%. Eu tava pré-diabetes. Eu não compro mais chocolate. Não tenho aquele vício mais. Eu achava que eu nunca ia ter isso pra minha vida. A minha vida mudou completamente. Mas mudou mesmo. Eu filava 74 quilos. Eu não saí de 74 quilos de jeito nenhum. Hoje eu emagreci assim sem perceber. Sabe o que é sem perceber? Agora eu tô com 64 quilos. Eu pedi 10 quilos. Eu aprendi muito. Nossa, foi o melhor investimento da minha vida. Foi a melhor coisa. Porque hoje eu tenho disposição. Tenho saúde. Nossa, eu mudei radicalmente. Eu tenho qualidade de vida hoje. Porque eu não tinha.